Olá meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, beleza? Estamos aqui hoje para apresentar para vocês a instalação de um vaso da Selite, o vaso Selite Smart, com o parafuso na lateral, para vocês verem aqui, o parafuso na lateral, beleza? Eu quero mostrar para vocês da forma que eu instalo, respeitando a opinião de outros instaladores, cada um tem uma forma de instalar, mas foi a forma que eu encontrei mais fácil, mais simples de instalar, sem precisar estar medindo muito, fazendo muitas medidas, beleza? Então eu vou estar fazendo o passo a passo e acompanhe até o final, que você vai estar instalando o seu vaso tranquilamente, beleza? Vamos lá então. O primeiro passo é o anel de vedação. Pessoal, isso aqui é para evitar, para evitar de você ter que estar medindo, fazendo muitas medidas, certo? Ele tem aqui um papelão na parte interna, isso aqui é um anel de vedação, vamos tirar ele aqui. Vou explicar para vocês o passo a passo, de que forma que eu costumo fazer, beleza? E sempre deu certo. Então, lembrando que sempre o que eu posto no meu canal é o meu dia a dia, a parte hidráulica, só trabalho com parte hidráulica, não que eu saiba mais do que ninguém, mas tudo que eu apresento para vocês nos vídeos aí é coisa do meu dia a dia, é coisa que eu faço e sempre dá certo, beleza? Então por isso que eu sempre coloco nos meus vídeos as instalações aí que eu coloco, é o meu dia a dia, né? Então, vou estar explicando para vocês aqui. O que eu costumo fazer? Costumo encaixar ele aqui, olha. Olha bem aqui, encaixa bem certinho aqui, olha. Certo? Aqui, foi cortado um pouquinho mais baixo, acho que já deixaram cortado, não foi eu que cortei, eu sempre deixo o pano mais alto, corto meio centímetro mais alto que o piso, é melhor. Mas como aqui já está rente aqui cortado, eu vou estar agora encaixando o vaso sanitário aqui já com o anel. Certo? E a forma que eu encontrei mais simples de instalar esse vaso, esse vaso que é com o parafuso na lateral. Certo? Ok? O que você vai fazer agora? Vou pegar a caneta aqui. Você vai conferir essa medida aqui, para ele não ficar diagonal, não ficar torcido, né? Você vai estar conferindo essa medida aqui, da parede. Pode medir aqui nesse furo, olha. Ao centro dos furos da tampa, aqui dá para você deixar ele bem certinho. Certo? É isso. Beleza? Agora o próximo passo, pessoal, você vai fazer isso daqui, olha. Alguém pode pensar que no meu colocar aqui, está danificando o anel de vedação, mas eu não pressionei o vaso, simplesmente eu coloquei em cima, ali vocês vão ver que o anel de vedação está perfeito. O que você vai fazer agora? Você alinhou ele, que ficou bem retinho, você vai estar fazendo isso daqui, olha. Na direção do parafuso aqui, olha, que vai o parafuso na lateral, você faz um risco de lápis aqui. Aí o que você vai fazer? Coloca essa chapinha, ela vai assim, por dentro, mas a princípio você vai colocar aqui, olha, para marcar. Ao centro do furo, você coloca o meio da chapinha aqui, olha. Beleza? Está riscando aqui, olha. Isso daqui. Aí o que você vai fazer? Risca nas duas laterais desse aqui, tira fora. Então ficou marcado aqui, ao chão aqui, olha, esse risco aqui. E aqui, aqui vai dar bem certinho o centro dessa chapinha aqui de... É, que deve ser um material de... Ah, esqueci o nome agora, depois eu lembro, eu falo para vocês. É, aí de nylon, isso aqui, material de nylon. Aí você vem do outro lado, faz da mesma forma. Certo? Você vai riscar aqui, aí você vai colocar a chapinha ao meio da chapinha, na direção do meio do furo aqui, divide o meio bem certinho, e você vai estar riscando nas laterais da chapinha. Feito isso, você tira o vaso, remove o vaso de lugar. Certo? Vou até tirar o anel de vedação daqui, deixar o anel aqui, certo? Agora, o que que você vai fazer? Agora você vira o vaso com essa parte para cima, certo? Vira o vaso com essa parte para cima. E você só confere essa medida aqui. 22 centímetros. O que que você vai fazer agora? Coloca a chapinha da forma que ela vai ficar. Certo? Pega a outra, coloca aqui. Agora o que que acontece? Como deu 22 centímetros aqui, ó, na direção do vaso ali, 22 centímetros, por dentro aqui, ó, onde a chapa vai ser encaixada, 22 centímetros. Você vai fazer isso daqui agora. Estica lá, 22 centímetros. Certo? Você vai dividir esse furo. Dividir isso daqui, ó. Está puxando bem certinho aqui, mostrando para vocês. É a forma mais simples que eu encontrei de instalar esse tipo de vaso sanitário. Beleza? Ó, 22 centímetros. O que que você vai fazer? Risca aqui. Só na direção da chapinha. Ó, risca aqui, ó. Aí, deu os 22 centímetros, você confere, ó. Essa mesma distância que ficou aqui, ó. Da parte de fora, a parte dele. Então, essa aqui é a distância da medida da louça. Que deu aqui, um centímetro e meio. Mas, como você dividiu certinho, essa medida aqui, ó. E essa daqui, na hora que colocar o vaso, vai dar bem certinho. Aí, você pode deixar a chapinha aqui, onde você riscou ali, e riscar, onde você vai furar. Aqui. Ficou a marcação, onde vai furar. E ficou aqui, a marcação, onde você vai furar. Feito isso, então, você vai estar fazendo os furos aqui e aqui. No meio aqui, né? Ó. Esse furo aqui, é um furo que ele tem uma certa regulagem, né? E você vai fazer isso daqui. E furar o meio. Beleza? Então, eu vou estar furando aí. Já volto a mostrar pra vocês, e depois de furado aí, pra colocar o vaso. Então, agora, pessoal, furamos aqui. Vamos limpar. Certo? Fazer uma higienização aqui. Ok. Vamos pegar aqui agora os parafusos. Tá colocando aqui. Deixa ele quase apertado. Só pra ele trabalhar um pouquinho, pra você conseguir regular. Sabe? Aí. Vamos pro outro aqui. Então, depois de quase apertado aqui, quase 100%, vamos estar medindo aqui. E conferindo. Se tá dando os 22 centímetros por fora aqui. Que é essa medida aqui, ó. Interna aqui, ó. Essa medida interna aqui. Que dá 22 centímetros. Tem que dar 22 centímetros por fora, que ela vai encaixada aqui, né? Então, aqui ainda tá um pouco aberto. Vamos fechar um pouquinho ela. Ó. Vamos conferir aqui. Fechar mais um pouquinho. Beleza. Mais uns milímetros. Tá ok. Os 22 centímetros. Então, agora nós só vamos apertar. Reajustar ele. Ok. Então, dá pra vocês verem aqui. Sobrou aqui. Um centímetro e meio desse lado aqui. E um centímetro e meio desse lado aqui. Desse risco, né? Que eu fiz no início da... Eu tava explicando aí. Desse risquinho aqui. Então, aqui agora ficou 22 centímetros exato. Então, agora vamos tá colocando o anel de vedação e soltando o vaso em cima. Beleza? Tá colocando o anel aqui. Como eu disse pra vocês, o anel não danificou, não fez nada no anel. No eu colocar pra medir ali. Tá tranquilo. Certo? E agora vamos soltar lá em cima. É a forma mais fácil. Aqui você vai direcionar. Aqui, ó. Bem certinho. Na direção que tá a chapinha aí. Você vai direcionar aqui. Aí é só... Só pressionar ele. Tá colocado. Então, agora vamos... Você tá colocando o parafuso na lateral. Viu que não tem muita medida? É bem simples. Vou pegar a parafusadeira ali. Aí você confere aqui, ó. Confere aqui, ó. No centro dos parafusos da tampa aqui. Certo? Dá pra conferir por esses parafusos aqui a medida. No eixo, no centro dos parafusos. Certinho. Aí é só... Colocar o parafuso na lateral. Beleza. Vai tá colocando essa... Esse plastiquinho cônico aqui. Lógico, essa parte maior pra fora. Que depois vai encaixado. Essas tampinhas. Então, dessa forma... Você coloca aqui. Beleza. Tá firme o vaso sanitário. Então, agora... Colocamos a tampinha aqui. Colocamos outro trampinho aqui do outro lado. Aqui. Então, a fixação dele... Tá ok. Beleza? Então, agora... Vamos tirar aqui o plástico. Tirar o plástico aqui. E tá colocando... A caixinha acoplada. Beleza? Caixinha. Vem com essa parte. Nós já temos alguns vídeos explicando sobre isso. Você gira no anti-horário. E se repara aqui, ó. Tira ele fora. Facilita pra você pôr o parafuso da caixinha lá dentro. Vou estar mostrando pra você aí. Certo? Aqui vem o botão da descarga. Então... Vamos ver se essa borracha para aqui. Vamos colocar ela aqui melhor. Vamos colocar ela direto aqui. Para aqui melhor. Melhor, mas facilita mais pra pôr. Tem umas borrachas que é meio cônica. Que ela é encaixada aqui, daí. Fica mais fácil. Mas aquela ali é uma borracha diferente. Uma borracha achatada. Então, ela é melhor colocar fora. Colocar no vaso primeiro. Beleza? Então, pessoal. Agora, só cuidar para que essa borracha não saia do lugar. Daqui de dentro, você tirando o reparo, você consegue ver ali, ó. Bem certinho. Aí, você só remove a polca aqui do parafuso. Essa... Essa velhinha branca aqui. Muitas pessoas me perguntam por que ela não pode ser por baixo. Por que ele não tira ela. Porque quando você vai apertar com a chal de fenda aqui. Ela ajuda a deslizar o parafuso e dar aperto. E não dar vazamento. Então, ela é para ficar em cima mesmo, tá? Não embaixo. Aqui, ó. Como que ajuda? Você tirando o reparo do meio. Olha lá onde que está esse parafuso aqui, ó. Tá vendo? Se tem um reparo, fica mais complicado. E você tirando o reparo, ó. Já está apertado. Facilita bem mais para você estar apertando aí, para usar a caca acoplada. Ok. Está colocado. Então, agora, a gente volta a colocar o reparo. Bem simples. Colocou, girou. O lado azul, você está de frente para o vaso, sempre para o lado direito. Essa parte aqui. Sempre que você vai tirar, observe. Essa parte, sempre para o lado direito. Então, é bem simples, ó. Bem simples. Você só coloca ela. Girou. Está colocado. Então, agora, vamos estar colocando o engate flexível. Certo? Colocando o engate flexível. E está pronta a instalação do vaso, colocando o engate. Beleza. Então, vamos estar fechando aqui. Estimando a tensão. Do lado direito aqui, a água fria. Vamos tirar o tampãozinho aqui. Aqui, vou dar para você ver que o ponto ficou bem atrás do vaso. Bem escondido. Tá? Deixa eu apertar aqui agora. Certo? Encaixar a tampinha. Olha que acabamento legal que ficou. Certo? O engate vai ficar bem oculto aqui, né? Agora, é só abrir a água para fazer a alimentação da caixinha. Tá ok. Então, já está entendo a caixinha. A gente está colocando aqui o botão da caixinha acoplada, né? Botão da função da descarga. Essa parte que aciona um só, fica para o lado direito, você está de frente para o vaso. E esse aqui aciona, esse é 3 litros e esse é 6 litros. Todos os dois, esse é 6 litros. E um, e esse só, 3 litros. Então, você coloca dessa forma aqui. Aí, é só colocar essa polquinha aqui. Agora, vamos testar ali, se realmente esses pinos estão na distância normal para a descarga. Entendeu? Suficiente para eu dar descarga. Beleza. Está na distância para eu dar descarga. Tranquilo. Esperar a caixa acabar de encher. Para você ver se não derramou pelo ladrão aqui, pelo extravasor, né? Que é aqui, ó. Vamos ver como que está regular dessa boia. Está normal. Então, agora, vamos colocar a tampa aqui. E dar descarga. Beleza? Então, seria isso. Tem a tampa aqui, pessoal. Tem a tampa aqui, mas o proprietário não quer que coloque agora a tampa do vaso sanitário para não ainda estar em obras aqui, está em construção, para não sujar a encardia, a tampa aí, sujar. Então, ele não quer que coloque agora. Então, a instalação seria isso, tá? Aqui, quando você tenta dar descarga aqui e ela não... Vai todo o botão e não dá descarga, você aciona. Esse aqui é um arroz que você gira no anti-horário e ele vai ficando mais longo. Ele vai alongando isso daqui, entendeu? Aí, é só girar no anti-horário e testando até que dar distância. Mas esse aqui está certinho, regulado certinho, beleza? Seria isso. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.